Bom, quem ganhar vai levar essa negressa aqui, hein? Não, foi! Errou! Errou, eu acho que errou, tá eliminado. Errou, não foi! Tá eliminado, foi fazer graça, foi fazer graça. E agora? Grismanzinho. Ô, louco, Grisman. Pode rancor. Toma aí. E agora? É, Pepe. E agora? Toma. Cara, o Alásio tá brincando, cara. Sinceramente. Toma. E agora? Gritão. Toma. Pepe. Toma, man. É, Edson. Toma. Grismanzinho. Toma. Brooks. Deixa eu também, a gente entra a pé, não. Errou! Ele virou o pé. Toma. Agora aumentamos a distância. Errou! Agora, Grismanzinho. Errou! E agora, Pepe? Vai ganhar a Negresca? Ganhei. Não ganhou não, cara. Ela pingou. Ela pingou, você não ganhou. E aí, o menú? E aí, o menú?